Então, agora vamos fazer o produto de duas matrizes. Quando você tem uma calculadora científica como HP, você procura utilizar boa parte dos recursos dela e muitas vezes você acaba esquecendo ou não aprendendo como trabalhar com determinados recursos que são extremamente importantes. E um deles é exatamente o quê? A multiplicação entre duas matrizes. Porque ela é muito trabalhosa se você for fazer manualmente. Então, aqui no nosso exemplo, eu vou fazer a multiplicação utilizando o mesmo procedimento que eu já fiz para poder entrar com os valores da matriz. Então, ali eu tenho 1, 2, corro o concursor, tecla branca, colchete, 3, espaço, 4. Então, aqui nós temos a nossa primeira matriz. Lembrando que a multiplicação de matrizes, o número de linhas da primeira matriz tem que ser igual ao número de colunas da segunda matriz. Então, aqui eu vou entrar com uma nova matriz, que seria a matriz menos 1. Então, 1 menos espaço, 3, corro o concursor, abro mais um colchetes aqui, 4 e 2. Então, observa que nós temos duas linhas para essa primeira matriz e nós temos duas colunas para a segunda matriz. Se nós fizermos a multiplicação, basta que multiplico, uso o sinal do x aqui, né? O sinal do x, não, o sinal de multiplicação. E eu vou obter o resultado disso daí. Se por acaso você entrar com valores que forem inconsistentes, ela vai acusar um erro. Mas aqui ela vai trazer o resultado direto do que nós precisamos. Então, lembrando que o número de linhas da primeira tem que ser igual ao número de colunas da segunda matriz. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.